A gente sabe aí da necessidade de se fazer políticas importantes para isso. Esse ano nós tivemos aí a criação do fundo municipal. Nós estamos hoje dentro do carnê do IPTU, a pessoa consegue contribuir com recursos. Nós tivemos aí no primeiro mês 30 mil reais através dessa doação que foi feita através das pessoas da população de Santos para que possa ser colocado no Comad, para que seja feito o trabalho de prevenção, o trabalho de tratamento, de ressocialização das pessoas também, para que elas possam ter uma vida melhor aí com esse recurso também que vai ser empregado em políticas públicas para as drogas.